Vou trazer informações agora a respeito de Cajueiro da Praia. Lá a Marinha do Brasil está fazendo uma inspeção para verificar se algum local em Cajueiro da Praia foi atingido por óleo. Os marinheiros lá, a turma da Marinha, nós temos aí o Clebson Lustosa que vai trazer as informações, mas antes nós temos as imagens do trabalho que foi feito pela Marinha. Está aí. O pessoal da Marinha fez esse trabalho de verificação em ilhas na região de Cajueiro da Praia. Aqui, além do trabalho aqui que você está vendo dos marinheiros fazendo essa aproximação junto com a população, junto com os garis, tem a localização que eles visitaram. Então você tem aí o ponto de referência aqui no mapa, local que eles visitaram, e aqui a região visitada, para que tenha uma varredura completa dessa região. Aí em ilhas na região lá de Cajueiro da Praia, as viaturas da Marinha, a turma da Marinha, que é na região do Farol ali. Então tem a localização toda aqui no mapa e o trabalho que está sendo feito pela turma da Marinha aí na região do litoral, principalmente Cajueiro da Praia, que é o que está mais preocupando os investigadores. A Marinha do Brasil que entrou de vez nessa luta pela defesa do nosso litoral. Deixa eu falar agora com o Clebson Lustosa, que vai trazer mais detalhes para nós a respeito desse trabalho. Clebson, boa tarde para você. Isso mesmo, Joelso. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse trabalho, Joelso, de monitoramento, ele foi realizado durante o último sábado, durante esse final de semana também. Lá na praia de Cajueiro da Praia, a praia onde se realizou essa fiscalização, é uma praia conhecida popularmente como Praia da Lama. Não só o Piauí, como todos os estados do Nordeste, estão vivendo esse drama. Essas manchas de óleo, petróleo, sendo localizados e registrados em vários pontos das praias nordestinas. E essa cena, ela vem se repetindo desde o início de setembro. E, claro, traz toda uma preocupação para a biodiversidade, para a natureza, como também até para as pessoas. A gente sabe que o litoral piauiense, muitas pessoas dependem do mar, dependem do peixe, das suas pescas, para sobreviver. O turismo também é muito forte na região Nordeste. E, claro, as praias com essas manchas de óleo e de petróleo, traz muita preocupação para esses locais. Nós conversamos, só para deixar claro, Joelso, que esse trabalho realizado pela Marinha, pelo Exército Brasileiro também, no Piauí, ele se deu através da Capitania dos Portos do Piauí. E foi com o comandante da Capitania dos Portos do Piauí que nossa equipe conversou e ele trouxe mais informações para a gente. O capitão Dante Duarte trouxe mais informações, mais detalhes, acerca desse monitoramento que começou a ser realizado no litoral piauiense. Vamos acompanhar. Desde o aparecimento das primeiras manchas do Nordeste Brasileiro, a Marinha do Brasil, por intermédio aqui da Capitania, iniciou o incremento das suas ações de fiscalização e monitoramento das praias desde o dia 2 de setembro. E a gente vem realizando esse monitoramento, graças a Deus, somente 6 praias foram afetadas das 16 praias do nosso estado do Piauí. E a última vez que houve o aparecimento de manchas de óleo foi no dia 30 de setembro. E a gente vem realizando diariamente, de maneira ininterrupta, esse monitoramento e essa fiscalização. Então, esse final de semana, nós fomos a diversas praias. A gente tem um controle positivo da situação e a gente procura manter a imprensa e a nossa população informada das nossas ações, que eu reitero, já vem sendo realizadas desde o aparecimento das primeiras manchas de óleo no litoral nordestino. Além desse trabalho de monitoramento da Capitania dos Portos, várias entidades de fiscalização e de proteção do meio ambiente também estão unidas na luta contra essas manchas de óleo, essas manchas de petróleo. Aqui no Piauí, por exemplo, no litoral piauiense, além da Capitania dos Portos, tem o ICMB, o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, como também as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e das Prefeituras do litoral piauiense, todos concentrados na tentativa de tentar minimizar o mínimo, o máximo possível, todos os problemas que essas manchas de petróleo vão trazer para o Piauí. O capitão falava, Joelson, acerca sobre essas seis praias que foram atingidas. Só para o nosso telespectador ficar ciente, ele se refere à Praia de Pedra do Sal, Atalaia, Arrombado, Peito de Moça, Coqueiro e Cajueiro da Praia. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, duas tartarugas mortas que foram encontradas no litoral piauiense, duas delas havia vestígios de petróleo no seu intestino. Ou seja, já é confirmado que muitos, no caso dois desses animais marinhos do Piauí, a fauna marinha do Piauí já está comprometida no caso dessas duas tartarugas que foram encontrados esse vestígio de petróleo no seu intestino. Esse monitoramento, claro, ele deve continuar porque ele se faz muito preciso. Em outros estados do Nordeste, o próprio pesqueiro, as pessoas que são ribeirinhas desses locais, estão se tornando voluntários para tentar ajudar e diminuir todos os transtornos que essas manchas de petróleo têm causado ao litoral nordestino. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.